Música Oreninha linda Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos Juro que ainda que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino O apaixonado Quero morrer Para mim além doce Tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Por ti Vitor Raoni E o Ney Robs E o Ney Robs Amaz e Marginho O que faz agora? Orelhinha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro que ainda que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Muito bem, Marcinho Muito bem Parabéns, Parada Bruta Muito obrigado, meu querido Esse aqui é o samponeiro do trio Parada Bruta Eu falei no vídeo anterior, mas talvez você está vendo só esse Trio Parada Bruta está chegando com o disco novo Audio e vídeo, né Marcinho Aguardem, fiquem de olho no canal Fiquem ligados nos nossos canais que vocês vão ver por aí Tudo que vai sucedendo Compartilhem, meu povo Tamo junto E não esquece Não esquece Se inscreva nos nossos canais No canal do Aprendagem do Brasil No canal do Leilandio No canal do Vitor Raoni E não custa nada, né parceiro Do Marcinho E parceiro, é só um clique Faz sim, rapaz E é bom que você fique sabendo tudo Aí você clica naquele sininho Tem lá O YouTube se encarrega de fazer todas as sofoca Já é onde não? Nossa senhora Bissurdo de bom Né? Tamo junto, meu povo Moda na conversa Alô, amigos amantes da boa música Certamente Aqui quem fala com vocês é o cantor Jonathan Coelho Você gostou desse vídeo? Se ainda não é inscrito, se inscreve aí Pra não perder mais vídeos igual a esse Quero apresentar a vocês também o canal Coração de Bruto Se inscreve lá que lá tem o melhor do nosso modão O melhor da nossa música Certamente De Raiz Um abraço aqui do cantor Jonathan Coelho Vitor Raoni E Ney Robs E Nando Robs Tomás e Marcinho Você que acabou de ver esse vídeo Nando, vamos convidar o povo Inscreva-se no nosso canal Isso aí, compartilhe com os amigos Dê um like Deixa um comentário pra gente E vamos deixar mais um vídeo pra eles Vamos lá, dar uma sugestão pra vocês aí Tem mais vídeos aí, viu? Vamos lá Riva na chulipa Tchau 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 Tchau